Música Prezados sacerdotes concelebrantes, Deus os abençoe, Padre Anísio, vice-postulador da causa de Padre Vítor, irmão Maciel, que está também cuidando do Memorial Redentorista e do servo de Deus, Padre Vítor Coelho, Padre Reinaldo, que hoje faz quatro anos de sacerdócio. Que você tenha mil por cento de quatro anos, né? Ainda de duração neste serviço. Querido povo de Deus, se externamente está muito frio, não pode estar assim o coração de quem tem fé. E o nosso coração tem de ser como o de Maria Madalena. E na nossa fé temos de dizer, eu vi o Senhor ressuscitado. Porque Ele está presente em seu ser, está presente em sua vida. Meditemos um pouco sobre a vida do Padre Vítor Coelho como um ser humano. Lembrado ontem pelo Padre Luís Carlos, missionário redentorista. Alguns dados da sua vida. Porque em primeiro lugar, Deus nos fez gente. Deus nos fez gente. E gente é dom de Deus. Deus espera que nós sejamos também como batizados cristãos autênticos, missionários da copiosa redenção. Mas Deus quer um pouco mais. E nos pede, não o que nos é impossível, pois Ele pede que nós sejamos santos. Quando olhamos para Padre Vítor Coelho de Almeida, na sua trajetória, já apresentada ontem, nós vemos como que Deus vai colocando a sua mão em cada um de nós. Por isso, o Padre Vítor Coelho lembrava sempre que tudo em nós se realiza pela graça divina. Sim, pela graça divina. Pois ele mesmo afirmava ser fruto desta graça de Deus. O menino Peralta, lembrado ontem, a sua Peraltice também, que se tornou adulta dentro deste ser humano tão querido do povo de Deus. a Peraltice de amar e de servir. E o quanto precisaríamos ter cada um de nós, digamos esta mesma Peraltice de Padre Vítor Coelho de Almeida. Para sermos uma igreja viva, de um povo de ressuscitando, como já lembramos, para não querer ser uma igreja fantástica, mas fechada em si mesma e ser igreja povo de Deus. Igreja que vai ao encontro dos irmãos e irmãs, que vai ao encontro do necessitado. se compreendemos então esta Peraltice de Deus em nós, certamente tudo brotaria muito mais intensamente de nosso interior e não de coisas externas apenas. Deus não quer uma igreja fantástica, como muitos querem, cheias de normas e regras. Deus quer uma igreja carregada de misericórdia, de amor que transforma, de amor que sabe olhar a realidade de nossa história. e Deus espera que como cristãos, eu e você sejamos resposta neste mundo. Chega de cristão tímido na sua fé, de cristão achando que é só interiormente que se vive a fé. por isso nós vemos este mundo externo cheio de falcatruas, de jogo de interesses, de gente terrivelmente interessada e não cheia de evangelho. Por isso o Padre Vitor vem lembrar para nós, somos filhos da misericórdia de Deus. Somos frutos da misericórdia de Deus. que bonita esta frase, carregada de tanto sentimento. Porque será quando o Padre Vitor se colocava no santuário na Basílica Velha, depois aqui também, nesta Basílica a rezar a consagração e os olhos do povo ficavam fitos nele. Porque que ele era missionário do Senhor. E levou muito a sério este compromisso que ele assumiu como missionário redentorista. e porque do seu coração brotava palavras benditas que nos colocavam na direção de Deus. Somos todos filhos da misericórdia do Senhor. quando este ensinamento vem de dentro daquele que busca a santidade. Então a gente percebe como que isto atinge o coração das pessoas. podemos fazer discursos espetaculares impressionantes mas se não vier de dentro certamente passará como o vento. E aqui quero lembrar um fato não do Padre Vitor mas de São Boaventura que celebramos estes dias quando depois de uma palestra digamos dizendo sobre a necessidade de se conhecer a teologia para alcançar a salvação uma senhora se aproxima e lhe diz Boaventura Frei Boaventura então eu não vou para o céu porque eu não conheço teologia. e ele perguntou para aquela senhora a senhora ama? E ela respondeu pelo menos procuro amar e Boaventura lhe disse aí está toda teologia aquilo que brota de nosso interior é de Deus se buscamos este Senhor se buscamos o Evangelho e buscamos viver esta verdade foi o que o Padre Vitor pregou incansavelmente pelo rádio aliás parece-me que se escuta pouco quando ele dizia quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador porque participa na mesma obra seu carinho pelo clube dos sócios o seu carinho hoje no mesmo sentido praticamente da família dos devotos quem ajuda a pregação tem merecimento de pregador lembro-me certa ocasião eu Padre jovem em 87 com 3 anos de padre encontrei-me com Padre Vitor aqui no corredor do convento aqui ao lado da basílica e ele estava lendo um livro de um teólogo que estava sendo condenado pelo seu escrito claro não vamos aqui trazer razão ou não disto mas eu quero lembrar que ele já nos seus quase 87 anos sentado no corredor ele me disse não sei porque estão condenando este homem não tem nada de errado no que ele está ensinando quem é de Deus tem visão larga das coisas padre Vitor tinha uma visão larga da vida e do reino de Deus presente no meio do povo sabia compreender os fatos e acontecimentos ao seu redor como este deste teólogo brasileiro que estava sendo acusado não sei porque estão condenando este homem já li o livro não tem nada errado no que ele ensina portanto padre Vitor também olhava para a vida e queria encerrar ele foi um homem social se precisamos resgatar ele fazia do púlpito o lugar de promoção da vida da dignidade do ser humano quando ele ensinava o povo da roça que escutava o rádio eu escutava ele dizia noções básicas de saúde para o povo como se construir uma fossa como fazer um poço como preparar a verdura para se alimentar incentivava o homem da roça a ter uma horta para ter alimento saudável coisas que nós buscamos hoje e que o capitalismo encampou tudo isto e agora faz um meio de ganhar dinheiro no dia da sua morte nenhuma entidade social do Brasil anunciou isto de Padre Vito nem mesmo a sua morte mas uma prova da sua santidade porque não é ele que deve ficar é a pessoa do Cristo e eu como instrumento tenho de fazer então que a verdade de Cristo se firme no meio de nós a rádio na voz do Padre Vito foi a grande catequista do povo de Deus santuário nacional continua sendo o grande catequista do povo de Deus cuidemos do nosso interior na nossa verdadeira intimidade com o Cristo mas tenhamos um coração aberto uma cabeça arejada para compreender a realidade que nos cerca e para sermos sinais de Cristo hoje como foi Padre Vitor rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo e